Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero que sim. Começando mais um vlog aqui no canal, gente. Não esquece do like, escreve aqui embaixo. E bora pra mais um vídeo. Eu não sei nem que força eu tô começando esse vlog. Gente, eu não sei nem que força eu tô gravando esse vlog. Eu tô com muita dor de cabeça. Há muito tempo, muito tempo mesmo. Eu tentei dormir e não consegui. Minha cabeça tá explodindo. Não sei, deve ser enxaqueca, tô com muita dor. Mas acabei de tomar banho pra ver se alivia. Ainda não aliviou. Mas deixa eu ver que eu vou gravar um vlog hoje pra vocês. Agora já são tarde da noite. Só que a gente já fez muita coisa hoje, né, galera? Hoje rolou aquela faxina aqui em casa. A moça veio aqui faxinar a casa. E essa pessoa que vem faxinar pra mim é a mesma pessoa que faxinava lá na outra, na nossa outra casa. Eu amo faxina dela. É um trabalho impecável. Então a casa tá limpinha. Hoje a Lili tomou o primeiro banho de mangueira dela, né, Lili? Fala o que você achou do seu primeiro banho de mangueira. Não gostou? Gostei. Por que você pega essa cara, cabeça baixa? Porque eu briguei? Porque eu briguei? Mas por que que eu briguei? Porque... Você se apoiou no negócio que não devia, né? Isso. E também isso cai no chão. E aqui... Aquela arte que ela fez. Pegou uma garrafinha cheia de água e sabão. E nem tá fechado. Se isso aqui cai... Mas enfim, gente... A Lili tomou o primeiro banho de mangueira hoje. Eu gravei um pouco pra vocês. A banguela. Eu vou colocar o take aí pra vocês verem. Adivinha o que que a gente tá fazendo? Eu levo a impressão que vocês tão tomando banho de mangueira. Você vê? Uhum. Ô pai, vim aqui! E tem alguém que tá amando. Que isso? E aí, gente, também chegou o nosso painel da nossa sala. O painel que ainda não tinha chego. Olha que gostoso esse beijo. Não tinha chego o nosso painel da sala. Chegou. A gente montou um montador pra montar. Eles montaram ontem o painel. Eu vou mostrar pra vocês. Ele é um pouquinho mais estreito do que eu pensava ser. Eu achei que ele ia ser mais largo. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu gostei do mesmo. Ela quer me beijar, né? Hum. Que isso. E a gente vai fazer a janta junto com vocês, gente. A gente vai fazer uma receita. Que na época que essa receita estourou. Eu tava sem postar no canal, né? A gente fez muitas vezes o que a gente chamou. Que é o que, gente? Rap de Big Mac. Mãe! A gente vai fazer, tipo, rap ideia de Big Mac. A gente já fez várias vezes na nossa casa. Mãe! Oi! Você faz sopa agora? O quê? Faz sopa. Não, né, filha? Eu quero sopa. Amanhã a gente faz sopa. Então, nesse calor, a criança quer tomar sopa. Enfim, a gente vai gravar pra vocês o nosso rap de Big Mac. Se eu tiver meia cabeça baixa, gente. É realmente que eu tô com muita dor de cabeça. Muita dor mesmo. Mas eu vou tomar um remedinho pra ver se passa, tá? Deixa eu ver que horas são. O celular tá quase desligando. Sem bateria. Tá com 5%. Agora são 7h43 da noite. Então, bora preparar a nossa gentinha. Vou mostrar o painel pra vocês. Então, bora lá. Ia descer pra gente começar a preparar. Só que o Victor foi tomar banho. Então, assim que ele descer, a gente começa a fazer. Gente, e esse é o nosso painel da sala. Tá vendo como que ele é estreitinho? Meio curtinho assim, ó. Eu queria que ele fosse mais longo. E aí, aqui, gente, tinha duas luzes. Só que como ele é alta, a gente teve que tirar. E a sala tá com uma iluminação bem escura. Então, o que eu vou fazer? A gente vai ter que passar algum ponto de luz. Porque a sala tá muito escura. Tá vendo? Ele é lindo. Porque como que a TV não tá instalada ainda? Porque essa televisão não é nossa televisão. Nossa televisão de 82 polegadas tá lá na outra casa ainda. A gente tá usando essa daqui por enquanto. E tá com essas duas cadeiras pra apoiar. Então, não vai dar pra vocês verem. Mas eu vou ver se tem uma foto aí pra eu colocar pra vocês terem mais ou menos uma noção de como que ele é. Ele é lindo. Ele é branco. Meio ripado. Tá vendo? A gente já colocou umas coisas nossas aqui. Mas ele é bem estreitinho, gente. Aí eu vou ver se tem como eu comprar mais dessas ripas aqui separadas. Pra pelo menos colocar uma desse lado e uma do outro lado também. É lindo, gente. É lindo demais. Eu comprei no Madeira Madeira. Bora fazer nossa janta. Nossa, se bem que eu não tô com fome. Nossa, você tá com uma fredinha de emo? Nenhuma. Gente, essa receita a gente já fez muitas vezes na nossa casa, né amor? Na outra casa. Que é o que, gente? Rap de Big Mac ou Rap 10 de Big Mac. Enfim. É muito fácil de fazer e fica uma delícia, gente. A gente dormiu no sofá, tá? E aí, ó. Você precisa ter o Rap 10, né? Que é tipo essas coisinhas. Carne. Eu vi gente que faz de vários sabores, né? Só que, tipo assim, de frango. Só que a gente vai fazer o de Big Mac mesmo. Que fica com gosto idêntico, gente. Idêntico. Parece que eu tô com uma lanche do Big Mac. Queijo. Prato fatiado. Pode ser uma mussarela? Esse é prato. É. É de acordo com a preferência da pessoa. É, mas esse aqui tá mais gostoso. Esse aqui é pra fazer o molho, né? Molho Big Mac. Que a gente vai mostrar pra vocês como é que faz. Aí tem a mostarda. Isso daqui você só pega o caldinho, né? Eles botam que vem de picles. Daí tem três tequinhos de picles. O resto é tudo esse negócio branco, né? Picles em conserva. Esse aqui é cebola, né? É. Cebola, cenoura e só um teco de picles. Aí a gente usa esse picles e essa aguinha. A gente compra a lata pra usar esse teco que vem. Enfim. Vamos utilizar maionese também. Toma. Ketchup. Alface. Não pode faltar alface. A preferência americana. Ele é crocantezinho e é o mesmo que usa no Big Mac. Sim. Ó. Então, qual o primeiro passo? Lavar alface. O chefe tá pensando, gente. É. É só isso mesmo. Tá tentando lembrar se tinha mais alguma coisa. Mas é só isso mesmo. O mozão tá ali lavando o alface. O alface lava bem, porque, né? Vários bichinhos. E aí vai cortar, gente, bem fininho. Tipo assim, deixa bem picadinho. Vou mostrar pra vocês como que faz, mas é bem fácil. Alfacezinha. Picada fininha. Bem picadinho. E depois você vai só... Colocando umas pitadinhas de alface. É. Tipo isso. Umas pitadinhas de alface. Alface. Ó, que bonita. Bem crocante. Tentável e fácil de fazer. E fica com gosto do Big Mac, cara. Para mim, parece que eu tô comendo um Big Mac, eu juro. Acho que é por causa do molho. Gente, o molho que é o ponto alto dessa receita. E daí você vai fazendo e vai deixando tudo em recipientes, né? Pra ficar mais fácil depois você só montar seu lanchinho. Agora, o próximo passo. Temperar a carne. Chefe, quantas de carne tem aqui? Tem meio quilo. Meio quilo? E inclusive, é muito, né? Ainda, mas qualquer coisa já fica pra amanhã. Eu não tô com fome. Maria, não sei. Enfim. Gente, eu só tempero com sal. Pimenta do reino. Mostra aqui. Pimenta do reino. E esse temperinho aqui de carnes. Mas daí você pode colocar seus temperos a gosto também. Eu só não gosto de temperar muito pra ficar realmente com o gosto do Big Mac. Se ficar com um tempero muito forte, perde um pouquinho da característica. E outro, eu não recomendo você colocar cebola, alho, essas coisas que soltam água. A gente fez uma vez e deu muito errado, né? É, na verdade foi minha sobra. Falei pra ela não pôr, ela pôs. Teimosa. Porque, cadê o? Porque na hora que você colar ele no wrap aqui, e colocar lá pra fritar, vai começar a soltar a água da cebola. E daí vai molhar a massa. A massa não vai ficar crocante. Vai quebrar. E vai descolar a carne da massa. E vai ficar... Tenebroso. Mega estranho. Acabou de ficar um mosquito na minha cabeça. Melhor na sua cabeça do que na carne. A gente teve que fechar a janela porque tava entrando um monte de mosquitinho, gente. Bichinho de verão. É. Salzinho. Para as carnes. Agora vamos começar o molho, galera. Aqui tá o picles picadinho aí que eu mostrei pra vocês ele picando picles. Tem um... Um toque especial. Tem um toque secreto. Bom, como só tem a gente, vamos usar duas colheres cheias. Isso daí eu faço a olho, gente, o molho. Não tem. Você vai fazendo e experimentando até. Mas basicamente é o picles, maionese, ketchup e mostarda. Aqui eu vou colocar... Mostarda tem um gosto forte. Que nojo a vinha. Vou colocar uma colherzinha bem rasa de mostarda. E uma mais cheinha de ketchup. E mexe. Tá muito maionezudo ainda. Maionezudo ou tardudo? Maionezudo. E do nada... Ai, 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 na barriga. A criança que tava dormindo acordou. Ela queria trepar em cima de mim. Tava dormindo e acordou com o cheiro, né? Ela acordou com o barulho desse spray mexendo. Despertou, foi. Mais um pouquinho de ketchup. Gente, mais um pouquinho porque... Aí você vai experimentando, gente. Fazendo e experimentando. E agora... O que dá o toque... É... Nada mais, nada menos do que o molhinho do... A aguinha. A aguinha do picles. Pode ser de azeitona também. Também dá certo. Aí você coloca um... Um tantinho. Não, não precisa nem muito, nem um pouco. E mexe. Aqui está o wrap 10. Gente, a gente já vai fazer três, tá? O Vitor não tá com fome. Eu vou comer dois, então. Não tem muito segredo. A gente vai pegar aqui. Lavar as mãos primeiro. Sempre bom. A gente vai, gente, fazer uma camada. Aqui no wrap 10. E não é uma camada muito grossa não, tá, gente? Porque senão a carne não fica boa, fica crua. A gente vai fazer uma camada meio que fina. Por todo o wrap 10. A gente fica bem preenchidinho, ó. As coisas, tipo, parece uma pizza bem redondinha. Preparei aqui os três, ó. Menti bem o wrap 10 com a carninha. Tá aprovado, amor? Meia mistura? E a Lilia já voltou a dormir de novo? Tive que ir lá fazer a lavoura, né? Enfim, a frigideirinha aqui, azeite. E o azeite tem truque? Só um pouquinho? Fiozinho só. Fiozinho de azeite. Pritinha. Eu virei pra dar uma tostadinha na massa. E joga o queijinho prato por cima também. Pra ele derretendo enquanto a massinha pega uma crocância. Agora o mozo vai fazer a montagem. Ó, gente. Vira. O queijinho vai dar aquela derretida. Vai ficar crocrante, daquele jeito. Vem com esse molhinho por cima aqui. Dá aquele box. Dá, ali. Amor. Ó, o barulhinho. É muito bom. Eu sou suspeita pra falar. Mas tá muito gostoso. Façam. Quem gosta de Big Mac aí, ó. Vocês não vão se arrepender. Agora eu vou comer tudo, meu amor. Tudo, tudo, tudo. Ó, gente. Só pra vocês verem que eu gostei mesmo. Já tô indo pro meu segundo. Pode montar, mãe. Querido. Gente, isso aqui é dos deuses. Não sobra nem alface, hein. Aproveitando, quem não me segue no Instagram, ó. Corre lá me seguir stories. O dia inteiro eu posto pra vocês stories, gente. Vocês ficam mais pertinho de mim. Dando banho na Lili. De mangueira. Agora eu vou lá me seguir. Arroba a marca velha blog. Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte. Agora são meio dia. Mas a gente levantou cedinho. Cedinho não, né? Levantei nove horas e pouco. O corpo tá acostumado com o relógio biológico da viagem, né? Que a gente acordava todos os dias às seis da manhã pra fazer passeio, né? Porque geralmente eu não acordo cedo, gente. Eu acordo na hora e tenho que levar ali na escola. Que é umas onze. E aí segue o dia. Mas esses dias estão acordando cedo. Pedi uma comidinha pra gente comer. Pra mim eu pedi uma saladinha. Pra Lili eu pedi feijoada. Que ela ama feijão preto. E assim que chegar eu já mostro pra vocês. O Hitor vai fazer tatuagem. E ele vai voltar só mais tarde, eu acho. E é isso. Vou gravar pra vocês aí um pouquinho do nosso dia. Até porque esse vlog vai sair hoje no canal, né? Hoje é dia um de dezembro. Um novo mês começou, né, gente? Nem dá pra acreditar que falta, tipo, um mês pra 2024. Vocês têm noção disso? Como passou rápido? Passou muito rápido. Já botei meu robô pra trabalhar aqui, gente. Esse piso da cozinha, cara, ele junta muita sujeira. Eu não sei explicar, véi. Mas ele... É horrível esse piso. É horrível esse piso na cozinha. Tipo assim, esse piso aqui, gente, é piso de quarto. Eu sempre que bota um piso de madeira na cozinha. Me dá uma agonia. Porque também tem agonia de lavar, de não poder jogar água, tem que passar um paninho, né? Mas lugar que tem muita gordura, de fritura, tudo, botar um piso desse não combinou, gente. Não combinou mesmo. E aí ele é uma sujeirada. Ontem teve a faxina aqui em casa, mas hoje já tive... Vou botar meu robô aí porque já tá grudando no pé bolinha, sei lá, não sei o quê. Mas eu vou fechar aqui pra ele ir limpando aí a cozinha. Parece que meu prato tá gigante, mas o volume aqui é tudo alface. Vou comer uma saladinha com frango. Que delícia. Pra ele ir pedir uma feijoadinha, tá comendo aqui. E bora almoçar, meu povo. Tentando voltar a comer a minha saladinha que eu amo. Que eu tô precisando. Vocês viram aí, a gente comia minha pratada de salada. Tava uma delícia, gente. O meu problema não é comer salada. Eu gosto de salada. Eu aprendi a gostar de salada, porque antes eu não gostava. Então, bastante folha, tomate, pepino. Tem que ter uma proteína, né, gente? Pra dar mais uma sustância. Aí tinha o franguinho. Agora eu tô bebendo aqui minha água. Uma coisa que eu não posso esquecer de beber, gente. Sério. Cara, é muito importante, assim. Eu tento muito me atentar, mas eu sou muito esquecida a beber mais água. Então, eu já peguei essa garrafinha de meio litro. Mas não adianta pra nada, porque já tá quase acabando. E ele também almoçou. Ela não comeu quase nada, gente. Quase nada. Esses dias ela não tá comendo muito. Eu até perguntei. Ela teve consulta na pediatra. Eu perguntei. Ela falou que na cidade é normal. As crianças, às vezes, não querem comer, comer pouco. Aí eu fiquei mais aliviada da pediatra ter falado isso, sabe? Porque ela tá muito difícil de comer. Coloquei aqui a comida, arroz e feijão que ela ama. Ela comeu, tipo assim, quatro colheradas. Ela falou que não queria. Só que eu falei pra ela. Ela fala que, às vezes, não quer mais. Só que depois ela pede bolacha pra comer. Besteira. Falou assim, ó. Tá falando de mim, né, gente? Tá falando de mim. Tô falando de você. Olha, mostra aqui você de bailarina. Olha ali, gente. Ela tá toda de bailarina. Mas eu acabei de falar pra ela. Ela não vou... Você pede bolacha, eu não vou te dar bolacha, viu? Se você falar que tá com fome, você vai comer a comida que sobrou. Ok? Tá bom. Filha, você sobe em cima de mim. Machuca, meu anjo. Eu vou sentar aqui. Eu vou sentar. Não, mesa não é lugar de sentar. Desce. Isso. Enfim, gente. Agora o Vitor saiu. Gente, vocês não sabem o que o Vitor foi aprontar. Fala pra galera. O que o papai foi fazer? Ele foi fazer tatuagem. Foi fazer tatuagem. Ele vai tatuar a perna dele agora. Ele já não basta ele ter fechado o braço dele. Um braço que tá fechado. Agora ele vai fazer uma tatuagem na perna. Uma tatuagem gigante. E ele saiu cedinho. Provavelmente ele só vai voltar de tarde. Porque a tatuagem é grande e demora, né? Deve estar lá sofrendo nessas horas. E é isso. Gente, eu queria esperar o Vitor chegar. Pra poder ensaiar esse vlog e mostrar a tatuagem dele. Porém, já são 4 da tarde. E ele nem terminou a tatuagem ainda. A tatuagem, gente. Ele falou que ele tá sofrendo horrores. Sofrendo muito pra fazer. Porque é na perna. Ele falou que é o lugar que mais doeu. E aí eu mostro no próximo vlog. E eu vou ter que encerrar. Porque já são 4 da tarde. E eu vou postar esse vídeo hoje pra vocês. Sexta-feira, dia 1. Pra sair às 6 horas no canal. Então espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente. Não esquece de like, se inscrever aqui embaixo. Beijão. E até o próximo vlog. Tchau.